Boa noite meus irmãos, hoje é uma noite de muita alegria, nós vamos ter mais uma vez batismos em nossa igreja e eu quero chamar aqui aqueles que serão batizados para os irmãos conhecerem, quero chamar Maria Eduarda, vem cá Duda, graças a Deus as crianças têm sido discipuladas na nossa igreja e têm dito sim a Jesus, eu quero convidar o Gil Ciamari que já são membros da igreja, que são os pais da Duda, se tiver alguém do nosso ministério infantil, eu gostaria que viesse aqui à frente também, não sei se uma das nossas professoras estão ou se todas estão, ok, obrigado, Eliette Lala, e são quem cuidam dessa turma aqui na igreja, quero convidar também a Dulce Maria, vem cá Dulce, os pais que são membros da igreja também, e o Fernando, vem cá Fernando, e quero convidar o Paulo, que é o discipulador do Fernando, cadê o Paulo? Quero convidar o Joel e a Macílio, que são os líderes da nossa classe de primeiros passos, são eles que discipulam essa turma aqui na igreja, na classe de primeiros passos. irmãos, então está aqui diante dos irmãos, esses três irmãos nossos que querem se submeter ao batismo, né, e eu quero colocar diante dos irmãos, é, uma proposta para que a gente aceite e eles sejam imediatamente batizados, alguém propõe? proposto pelo Roberto Val, apoio, apoiado, irmãos, os irmãos estão tão tímidos no apoiado que se eu fosse eles eu desistia do batismo, né, eita apoiado baixo, os irmãos favoráveis então digam amém, agora valeu, não valeu, agora valeu, então esse era o único assunto desse momento dessa assembleia nossa, eles vão subir, vão mudar de roupa, botar a bata e enquanto os irmãos continuam com o culto e aí então, no momento certo, eles serão batizados. batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar toda a todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos hoje, irmãos, para cumprir exatamente isto, para obedecer ao Senhor Jesus, batizando aqueles que creem. A palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo, essa é a condição ou a espera daquele que crê, que obedeça através do batismo. E como povo batista, a gente mesmo nas cidades, como é o nosso caso aqui, insistimos em batizar num tanque, chamamos de batistério, porque entendemos que a palavra de Deus também dá orientação clara sobre a forma do batismo. Romanos capítulo 6, versos 1 a 6, diz que aqueles que são batizados em Cristo Jesus, são batizados na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então, para nós não há outra forma de batismo a não ser imersão. Como não temos possibilidade de batizar num rio, num lago, na cidade grande, nós construímos um batistério. Então, aqui nós cumprimos o que a Bíblia manda. Quando a pessoa é imersa na água, ela está declarando morta e sepultada com Cristo. E quando ela é imersa da água, quando ela sai da água, ela está declarando que já ressuscitou com Cristo. A ressurreição para um cristão não é algo que vem depois da morte. A Bíblia diz que espiritualmente ele já é um ressurreto com Cristo Jesus. E hoje vamos batizar três. Fernando é adulto e vamos batizar a Dulce de 12 anos e vamos batizar a Maria Eduarda de oito anos. E aí você diz, pastor, não são crianças? Verdade, são. Mas são crianças com a capacidade de crer, que é a condição da Bíblia. Aquele que crê será salvo. Uma criança não pode expressar a fé de um adulto, mas ela pode expressar a fé em Cristo, a mesma fé do adulto. Ela pode não explicar todas as formas da sua crença, mas ela pode colocar a fé em Cristo Jesus e é isso que é suficiente. Nós não vamos batizar ninguém para a salvação. Nós não vamos batizar nenhuma delas para se tornar cristã e deixar de ser pagã. Nós vamos batizá-las porque eles colocaram a fé em Cristo Jesus. Paulo, quando pregou ao cacereiro de Filipos, na madrugada, aquele moço perguntou o que fazia para ser salvo e Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E ele creu. Levou Paulo à sua casa, Paulo pregou para os seus e eles creram. E naquela mesma madrugada foram batizados todos da sua família. Esta é a condição. Se você crê em Cristo, submeta-se ao batismo e cumpra aquilo que a Bíblia diz. Declare-se morto, sepultado com Cristo e ressurreto com Ele, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Dadas estas explicações, procederemos com os batismos. Primeiro será o Fernando, ele vem acompanhado pelo Paulo. Paulo é o seu discipulador. Fernando, você crê em Cristo Jesus como seu salvador? Sim. Creio que ele morreu na cruz pelos seus pecados? Sim. Meu prezado irmão Fernão, diante da tua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, autorizado pelo Senhor e por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Esta é Maria Eduarda. Aqui atrás está a sua mãe, a Mari. O Gilson não quis entrar na água, está ali. Por que é que nós convidamos os pais a entrarem conosco aqui? Porque a responsabilidade de ganhar o filho para Cristo e discipular o filho não é da igreja. Não é do pastor. Não é do professor da escola bíblica dominical. A primeira tarefa dos pais é ganhar o filho para Cristo e discipulá-lo para que seja discípulo de Cristo Jesus. Nós pedimos os pais para entrarem aqui para dizer a eles. A igreja apoia, mas a responsabilidade é sua, porque você é pai. Maria Eduarda, você crê em Cristo? Sim. Está feliz em servir a Cristo? Sim. Minha prezada irmã Maria Eduarda, diante da tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pelo Senhor Jesus e por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aplausos Amém Esta é a Dulce, Jean-Telso e Michele são os pais, pela mesma maneira que fizemos anteriormente, eles estão aqui. Responsabilidade deles dois, a igreja é o apoio, eles precisam de se pular dos cidadãos, são eles que precisam guiá-la no caminho, conforme ensina a palavra de Deus. Dulce, você crê em Cristo? Sim Está feliz em servir a Cristo? Sim Quer servir para sempre? Sim Minha apresada irmã Dulce, diante da tua pública profissão de fé, Eu como ministro do evangelho, autorizado pelo Senhor Jesus e por esta igreja, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Agora, celebremos irmãos! Amém 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 Amém.